Internautas, nós estamos hoje aqui com um grupo velho novo, como eles mesmos querem ser chamados, né? Nós estamos com o grupo orquestral do Médio Vale. Nós temos dois integrantes, que são o seu Admar Volter, Admar Volter, que era do antigo Clarins de Prata, exatamente, antigo Clarins de Prata, e o seu Nilo Oshemmer, que é um professor de música, que também fazia parte, junto com o seu Admar, nesse antigo Clarins de Prata. O seu Admar, ele é comerciante, e seu Nilo é professor. Mas nós também temos o advogado de rodeio, o seu Isaías Girardi, que toca do acordeão, né, seu Isaías? Acordeão. Acordeão. E o senhor vem de qual grupo para integrar esse novo grupo aqui? Eu participava do grupo italiano Vecchio Scarpone, Nós nos apresentamos durante praticamente oito anos, e agora o grupo se desintegrou, e estamos, nesse caso nosso aqui, do trio, e mais o nosso amigo Cassol, nós estamos mantendo os temas musicais mais apropriados, assim, a música light, vamos dizer assim, né? Seu Admar, como é que foi sair dos Clarins de Prata e tocar uma coisa mais romântica, uma coisa mais italiana, mais para a família, para as pessoas que querem ter, escutar aquela musiquinha de fundo, enquanto que conversa com a família? Pois é, em princípio, é uma satisfação muito grande para a gente estar aqui, hoje, e a gente espera transmitir muitas alegrias para os telespectadores, e o que levou nós? Terminamos a banda, e posteriormente, o pessoal vinha cobrando, por que vocês pararam a banda, né? Então, como o pessoal pediu muito, surgiu esse trio, e logo em seguida também surgiu um grande artista, que acompanhou a nós por várias vezes, que é de Concordia, que é o Cassol, e hoje nós estamos fazendo esse estilo de música, com um estilo orquestral, né? E o pessoal adora, porque hoje não existe mais esse estilo musical, né? Então, a gente está fazendo, a gente é chamado por muitos lugares, muitas vezes a gente não tem condições de atender todo mundo, mas a gente procura, às vezes, o carinho das pessoas que procuram nós para fazer esse estilo de música, então a gente procura, às vezes, um espaço para fazer isso aí. Porque nós temos um problema, nós hoje, nós temos o professor, que tem vários alunos, ele trabalha na prefeitura, ele dá aula, ele tem os seus corais de igreja, então é muito difícil, às vezes, ter o tempo, né? Professor Nilo, o que o senhor pode nos falar sobre estar hoje, sair dos clarins, tem todo o atarefamento que o senhor tem, todos esses compromissos, e agora fazer parte com um advogado, com um comerciante, nesse novo tipo de música, que é uma música, como o seu Admar falou, uma música mais família. Bem, primeiro, eu quero agradecer também pela oportunidade do JMV TV, por estarmos aqui, e como eles já citaram, a gente já vem há muitos anos trabalhando com música, a gente viajou há muitos anos, acho que uns 25 a 30 anos, nos palcos, por aí, pelo Brasil afora, inclusive até no exterior, e aí a gente parou a banda, aí entrei como atividade, já era professor, mas o palco sempre é uma coisa que está na gente, assim, transmitir essa alegria da música através do palco, nos momentos bons, que são os momentos de festa das pessoas, né? E o tipo de música, bem, consideramos nós que a música orquestrada, né? Música clássica, consideramos nós um grupo, uma música bonita, que tem conteúdo, né? Mesmo não tendo letras, às vezes mais um bom instrumento, tocado com sentimento, é bonito. É isso que a gente gosta, acha maravilhoso, e que fez a gente retornar, fomos nos encontrando, e começamos a ensaiar, e assim vai indo, e o grupo parece que está, tocamos, agradamos, o povo gostou, né? E é isso que nos trouxe de novo ao palco. Professor Nilo toca teclado, né? O nosso advogado aqui, o nosso bacharelo, Isaías Girardi, ele é do Acordeon, e o seu Admar, o nosso comerciante, é do Saxo. Mas vocês também têm a voz, né? A voz que é uma novidade que vocês vão apresentar para os nossos telespectadores. Isso, então eu diria que, como comentei com você fora, né? Que é um namoro que está acontecendo, né? Um amigo da gente, que vem de Concórdia, a gente se conheceu pelas estradas da vida. Tem uma voz muito bonita, então ele já cantou conosco, mas mora distante daqui. Mas quem sabe no futuro ele vai morar em Timbó também, integra definitivamente ao grupo. Venha para cá, amigo. Cassol, o italianíssimo. Italiano. Falem-nos, Cassol, sobre essa tua voz e essa parceria que vocês estão começando a namorar, a paquerar com esses três jovens que nós temos aqui conosco. É uma boa amizade, sabe? Uma boa amizade. Mas é assim, eu faço parte atualmente da banda Munique e da banda Sole Mil, de Concórdia. Nós temos uma estrutura razoavelmente grande, nós somos em 14 pessoas que trabalhamos lá. Mas eu tive também a felicidade de encontrar esses três meninos aqui, né? Nas noitadas por aí, alguns casamentos, algumas festas de aniversário. Então, é assim, é prazeroso poder participar com eles, porque eles fazem o estilo de música que já não se toca mais, que já não temos mais, já não ouvimos mais por aí. Então, como o professor Nilo disse, é um namoro que está acontecendo e depende muito da possibilidade, assim, de a gente resolver o problema da distância, né? Que eu estou lá em Concórdia e a gente tem um trabalho, assim, uma agenda bastante forte, bastante grande ainda esse ano. Mas a minha vontade realmente seria, assim, de poder estar mais perto. É um projeto, né? Como o Nilo falou. Então, provavelmente, a gente vai plantar essa semente, já plantou. E agora, com esse trabalho aqui, através da JMW TV, né? Que está passando aqui na internet, já é possível que a gente possa fazer os laços ficarem mais estreitos, né? E esse trabalho poder ir pra frente. Então, agora, o que os nossos internautas, com certeza, vão querer é ouvir um pouquinho desse magnífico trabalho de vocês. Vamos ouvir? Vamos. E aí 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 Amém. 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 Amém.